Elias News Esse Johnny que tá aqui É o Trabo Não é nós que bebemos o boi Não é nós que fumamos o boi Não é nós que não temos futuro Segundo você tamo a se perder Vizinha vem Vou te contar Ta ver ontem Tô filho tamem tava no apupu Tamem tava lá Tô filha tamem tava no apupu Tamem tava lá Tô filho tamem tava no apupu Tamem tava lá E saputaram o como Saputaram o como Saputaram o como Saputaram o como Filho dela nunca influencia Só lhe influenciam Filha dela nunca desvia Só lhe desvia Não tá aqui tamo bora todos no apupu Tamo bora todos no apupu O que estuda O que não estuda Também tá aqui Que trabalha Que não trabalha Também tá aqui Não tá aqui tamo bora todos no apupu Tamo bora todos no apupu Não tá aqui tamo bora todos no apupu Tamo bora todos no apupu DJ AKM Carlos Monsta Essa é só pra rita e vizinhas Cuida 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 da tua vida É o trabo Tô filho tamem tava no apupu Ta quem tava lá e Saputaram o como 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 fundالمov.com a нравится Obrigado.